Porque agora eu quero falar do melhor local de compra no Paraguai. Claro, eu vou falar de LG Importados. Quem traz a dica hoje é ela, minha amiga, sempre animada, sempre simpática, sempre competente. Daiane, muito boa tarde. Boa tarde, galera. Estamos aqui na LG Importados, no setor de perfumaria e cosméticos. Quero apresentar para vocês um pouco das nossas super promoções dessa semana. Temos aqui a linha Alce. Por apenas R$ 7,85, você leva um condicionador R$ 6,85, uma máscara e R$ 12,75 o shampoo. Para poder hidratar totalmente aí o seu cabelo. Temos também a anabolizante da marca Forever Liss, que nutre o seu cabelo e repõe a massa capilar. Temos também Desmaia Cabelo, que age instantaneamente nos seus cabelos, suavizando e dando um brilho sensacional. Temos também aqui toda a linha de Nivea, desodorante Nivea, por apenas R$ 5,69. Então está impertível. Venha para a LG Importados aqui em Salto Del Guairá, Paraguai. É o melhor local de compras no Paraguai, sem sombra de dúvidas. Salto Del Guairá, o local certo é LG Importados. Obrigado, Adagano. Obrigado a toda a equipe. Estendo o meu cumprimento para todo mundo, viu?